Vamos falar de cabos desbitolados. Primeiro que esse termo aqui é uma invenção nossa, do mercado e tal. Desbitolado, porque não existe bitola. Bitola é de trem, onde anda o trem lá. Isso é bitola, essa distância entre os trilhos, isso é bitola. Então vamos esquecer bitola, é seção, normalmente é seção. Então o que nós temos hoje? Nós temos um cabo, um segundo cabo, quase do mesmo diâmetro, um terceiro cabo. Todos eles, eu diria que externamente os diâmetros são iguais. O problema está aqui, dentro aqui, esse aqui tem 42 fios. Este aqui está com 35 fios. E este aqui está com 26 fios. A seção desse aqui é de 2,23 milímetros quadrados. Atende a resistência elétrica máxima, que é de 7,98 ohms por quilômetro. Este aqui, ele deu uma seção de 1,85 milímetros quadrados. Ou seja, não atende um cabo 2,5. Ele vai dar uma resistência elétrica muito maior do que 7,98. E por último, este aqui de 26 fios, ele vai dar uma seção de somente 1,38 milímetros quadrados. Sabe o que ele atende? O cabo de seção nominal de 1,50 milímetros quadrados. É fácil de entender. O mau fabricante, ele compra uma cordinha de 26 fios, que é de 1,5 milímetros quadrados. E quando ele produz, ele carimba 2,50 milímetros quadrados. E engana o consumidor. Este é o problema do desbitolado. Normalmente, externamente, ele tem o mesmo diâmetro. E internamente, ele tem menos fios. Faltam fios. Este é o cabo desbitolado.